da sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Foi incrível a nossa sala hoje, como tem sido incrível todos os dias. Já meio que deu essa venda aqui, né? Se subir lá, beleza. Tem alvo lá pra cima, senão ele nega e vem voltar pra baixo, tá bom? Pegamos tudo, 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 absolutamente tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Foi incrível, incrível que Deus ia prosperar, multiplicar a sua vida de forma sobrenatural, sobrenatural. 32 operações, 32 operações, né? Dá pra você pegar muito. O único stopzinho foi esse de R$19,00, ainda andou a nosso favor. Fora isso aqui, que eu deixei tudo salvo aqui no 0x0, tá bom? E bora pra cima, virada de chave, Pastor Júnior 3, stop cortalvo longo. A sala tá R$100,00, só mandar um oi pro WhatsApp, tá bom? Mandar seu e-mail, que eu já coloco no Zoom. O operacional completo, também, R$600,00 no Pix, 10 vezes no cartão. Você vai pagar R$60,00, R$70,00 por mês na sala e vai vir pra virada de chave no stop curto alvo longo. Beleza, trader? Deus abençoe, amo vocês. Bora pra cima, virada de chave. Aqui você tem um amigo pro resto da vida, pra gente operar pro resto da vida e virar a chave juntos no day trade, beleza? Bora pra virada de chave. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus e pode ter certeza que o que Deus tem pra nós é grande, 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 no nome de Jesus.